Aprescente seu resumo de palestra até o dia 30 de junho. Encruzilhadas em novos cenários da comunicação, cultura, tecnologia e vida diária. Olhares interpretativos da comunicação hoje em dia. Desafios profissionais e da formação em comunicação no século XXI. Acesse pelafax.org.ui. Clique em Pré-registro. Preencha seus dados. Escolha no menu a opção palestrantes. No upload de materiais, arraste a sua palestra ou clique no botão.